Olhe bem para mim Por que que tem que ser assim? Se existe amor, por que seguir sozinho? Se eu sei que sempre vou voltar Sem asas não posso voar Se eu sei que eu te amo, baby E se eu sei que vou imaginar você aqui Pra me assombrar O que eu fiz de errado? Me faço crer Que posso ter Você aqui Pra não sofrer O que eu fiz Pra tomar esse rumo Se eu sei que sempre vou voltar Sem asas não posso voar Se eu sei que eu te amo, baby E se eu sei que vou imaginar você aqui Pra me assombrar O que eu fiz de errado? Talvez eu fiz chover Te peço perdão Se eu te fiz sofrer Minha desculpa essa canção Só vou rezar Pra isso em breve terminar Se eu sei que sempre vou voltar Sem asas não posso voar Se eu sei que eu te amo, baby E se eu sei que vou Imaginar você aqui Pra me assombrar O que eu fiz de errado Não Se eu sei que eu fiz de errado Toda minha chose Obrigada Me Jeremiah Se eu sei que eu sei que dá